Se você acha que a sua mulher vale ouro, negocie ela ligeiro. O que mais vale hoje é ouro. É, agora desvalorizada é mulher vendo, é pita. E ouro derretente é o anão. É, agora é hora do alô. Alô, alô, Bilbebê, alô, Bilbebê, alô. Alô, alô. Abraçando é que eu já vou, alô. Olha o alô, quem é que está aqui, Catreia. Quem está aqui é o Marcelo, Sorriso Vazio, em Limeira, São Paulo. Isso aí é o famoso raiz quadrada de cinco, é dois uns quebrados. É os dentes que ele tem na boca, que mais? O Ricardo Jáspio, em Vista Serrana, Paraíba. Fala, Jáspio, que mais? Quem está aqui é o Marcelo, New Jersey e o E.C. Fala, Moabrão. Muito bem, o Marcelo Moabrão e o New Jersey. Rebida, New Jersey. New Jersey. Muito bem, que mais? Olha a diferença. O João Bim, Juazer Bahia. É, Abraão. Juazer Bahia é mais fácil. Vejam que diferença o New Jersey para o João Bim. João Bim, ele que é procurador de Nindigné no Mato, nas horas-vogas. O Bim é de Bimba. E agora direto para a rua, eu gosto demais. O microfone abre, a gente fica ouvindo o que é que o povo está conversando, nas praças, na rua. Sou da rua, vai! Não tem cinquenta igrejas. O que é que está falando uma coisa que não tem aqui em Fortaleza? O que é? É ladrão? Ladrão aqui não tem medo. Tem medo não. Nessa praça aqui não tem não. Não, aqui em Fortaleza geral não tem ladrão não. Eu tenho um amigo meu que mora bem ali no BJ, no Bom Jardim. Bota lá no Jardim, pessoal. A gente vai lá no Bom Jardim. Ele dorme com as portas e a janela aberta. Mas por quê? Porque já carregaram as portas e a janela dele. O Bom Jardim é igual o Big Brother, todo dia o Raul pro Paredão. O Bom Jardim é tão bom que agora quando se são mais fortes, eles só estão indo buscar no subterro. Por quê? Que até as almas estão roubando agora, é as almas. Quem é que vive mais o ladrão que está o sabido? Meu pai é um viado e tua mãe não tem marido. Não sei não, viado. Como é? Sem falar do meu pai ou da minha mãe. Foi lá que eu não sei cantar, tu faz a fechadura. Mas respeita a minha mãe, que a minha mãe é melhor do que a sua. A pai também acha. Agora eu não sei, era o fim do livro. Vamos lá, pode virar uma vez de boa. É muito fuleiragem, né? É engraçado. O senhor da rua, né? É muito engraçado. O senhor da rua, né? Que graça de miolo de pop. Eu tenho muito galhaço no meio da rua. Eu tenho um bocado de galhaço no meio da rua. Além de corno, galhaço. É, além de corno, galhaço. Muito bem, fuleiragem, moído, a resenha, o lareado, né? Essa aí foi o coedo. São das ruas.